A área de lazer é, talvez, o lugar mais desejado de uma casa. É a piscina, é o lugar dos encontros, é o lugar do lazer, da diversão, do lugar do descanso. Hoje, o nosso decore traz um projeto incrível da arquiteta Valéria Lima com o especialista em piscinas, Adriano Sarte, no Espaço Zen Lazer. Eu estou vendo aqui que vocês trazem um projeto super bacana de uma piscina que traz conforto, praticidade, funcional, quer dizer, tudo junto e misturado. Exatamente isso, um projeto bem gostoso, harmonioso. Daí, o que eu fiz? A gente sempre trabalha com o Espaço Zen Lazer porque é onde eu tenho a confiança do que a gente pensa, do que a gente sonha e do que o cliente quer, o Adriano vai conseguir me orientar e executar da maneira que a gente precisa. Prazer enorme, trabalho com a Valéria há muitos anos. Um projeto muito legal, uma casa compacta, mas, como a Valéria disse, apesar de ser compacto, é um espaço que contempla todos os itens de lazer que uma casa grande também poderia proporcionar. Aquecimento, iluminação, hidromassagem, cascata. E aí, cabe ao Espaço Zen Lazer deixar tudo isso funcionando, oferecendo itens adequados, tudo dentro de certificações, com padrões de segurança e dentro de um padrão que a gente sempre adotou, padrão Espaço Zen Lazer. E como é que começa toda essa história, gente? O primeiro é um briefing com o cliente, ele fala todas as necessidades dele e da família e a gente elabora da melhor maneira possível dentro do espaço e que a gente tem tudo o que a gente pode oferecer para o cliente. Depois do projeto aprovado e elaborado, aí entra a parte técnica que a gente vem com o Adriano. E aí o Adriano orienta toda a parte técnica. É muito importante essa parte da segurança, a gente colocar os drenos adequados, colocar todos os equipamentos certificados e essa orientação o Adriano nos passa com a maior confiança. Eu fico tranquila e o meu cliente fica tranquilo. Agora vamos lá, eu estou vendo aqui nas imagens, aqui a gente também tem o projeto. É uma piscina, ela tem ali uma cascata? Isso, ela tem uma cascata. Eu tinha inicialmente feito uma cascata no projeto e com a orientação do Adriano, ele sugeriu pelo espaço de colocar duas cascatas em inox para criar o véu da maneira correta. Isso tudo foi discutido e conversado. Por isso que essa orientação, até nesse pequeno detalhe, que eu pensei uma linha reta é melhor colocar duas, que vai dar o volume adequado ao véu da maneira que você quer. E foi isso que nós fizemos. Agora, Adriano, como é a execução de uma cascata dessa? O bacana, o arquiteto já passou para a gente uma planta humanizada. Então, isso é legal porque a gente já consegue ver qual é a expectativa do cliente. A projeção da cascata, o efeito que ela propensou para o cliente. Então, em cima disso é que nós vamos indicar todos os equipamentos mais adequados para ter esse efeito na casa do cliente. A execução tem que ser uma cópia fiel do projeto que o profissional nos apresenta. E a Valéria mencionou que tem uma hidromassagem nessa piscina? Tem sim. A arquiteta projetou três bancos de hidromassagem. Me passou a necessidade do cliente. Quando eu falo em necessidade, é o seguinte, quantos usuários normalmente vão ter nessa piscina? Então, projetamos oito pontos de hidromassagem. Tudo isso depois é complementado com um projeto hidráulico. A quantidade de drenos, sucções, pontos de retorno, tudo isso é feito em cima de cálculo, vazão da motobombe e tudo mais. Mas é onde entra espaços em lazer com o nosso know-how para dar soluções para o cliente e para o profissional. É, porque a gente, na verdade, piscina para a gente é essa coisa linda aqui, né, Valéria? É isso mesmo. A gente gosta de ver a beleza, de nadar, de ver ela funcionando. Fiquei muito contente, não só com a matéria, com o projeto, mas de poder saber que a gente tem uma empresa que ofereça tudo isso, né? Porque eu acho que é o que todo mundo busca, é o que as pessoas buscam, é realizar o sonho de uma forma segura e certeira. Exatamente. Nosso decore trazendo para você as possibilidades de você realizar o seu sonho. Então, sonhou com uma piscina? É espaços em lazer que vai te oferecer segurança. É o nosso decore para você.